Amores, ontem dia 2 do 10 de 2020 teve esse desespero aqui no Mateus. Nós sabemos que morreu uma funcionária, tem outras pessoas feridas e foi um desespero. E hoje os Mateus não estão abrindo, não sei se vai abrir amanhã, eu estou compartilhando esse vídeo aqui. Meu nome é Laureane Reis e sou bem pertinho desse Mateus, aqui é São Luís, Maranhão, para quem quer saber o local. Estou muito triste com esse acontecido. Acidente gravíssimo aqui no Mateus da Coama agora, desabou um monte de palete, tem um monte de gente aí embaixo desses escombros. Tem gente machucada para caramba. Acidente agora, caiu tudo aqui no Mix. Caiu tudo aqui no Mix. A galera toda correndo para socorrer o pessoal que está aqui. Um acidente enorme. Liga para o bombeiro para me ajudar. É bom, liga para o bombeiro.